Ai ai, mais um dia na floresta fazendo uma exploração super irada, sendo o Spider-Man, o amigo da vizinhança. Galera, parece que no vídeo de hoje o Homem-Aranha vai acabar encontrando um super tesouro secreto em uma ilha misteriosa aqui no mundo do GTA V. Então se você tá curioso pra assistir isso daí, fica no vídeo até o final junto comigo pra gente fazer o react desse vídeo aí até o fim, beleza? Já vai deixando o seu joinha se você ainda não deu e se inscreve no canal Book Games se você é novo aqui pra acompanhar todas as nossas aventuras e todas as nossas brincadeiras aqui no mundo do GTA V com mods. Então agora, bora ver o que o Homem-Aranha vai fazer, quais personagens vão aparecer na sua história e o que vai levar ele a ir até essa ilha. Eu acho que tem alguma coisa com aquele pato, eu acho que aquele pato vai propor alguma ideia pra ele e tudo mais. Vamos acompanhar essa aventura aí que eu tô muito curioso pra saber como que isso tudo vai se desenrolar ao longo do vídeo. Então, bora pro vídeo. Ai, ai, beleza. Bom, já estou... Ah, macaco! Ah! 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 Alequina! Ah, Alequina! Eu sou um macacachito, eu não sou a Alequina, é coisa nenhuma, amor! Ah! Ah! Calma, calma, amor, calma, amor. O que que tá acontecendo? Por que que você tá tão, assim, desesperada? Seu piranho! É porque eu estou há cinco dias nessa selva sem tomar água. Tô com sede, tô com sede, tô com água na cachorra com água, tô com sede. Calma, calma, mas tem um mar logo ali, por que que você não bebe água salgada? Ah, porque é salgada, né, amor? Salgada vai me dar câncer dentro dos pulmões. Ah, é verdade, você bebe água pelo pulmão, Alequina, eu não sabia. É, é muito sódio, né, meu amor? Sódio causa barriguinha e eu não quero isso. Ah, tá. Vou começar o projeto Verão Rio de Janeiro, dia 2. Ai, legal. Você já comprou as passagens com suas milhas aéreas? Não, eles estão me enrolando, amor, mas vou comprar no máximo até amanhã. Legal, legal. Tá, ô, Alequina. Bom, eu fiquei sabendo pelo jornal, passou que tinha um esconderijo secreto aqui nessa floresta e com um tesouro super incrível de mais 500... Ai, meia pra trás, não tem jogo! Matei. Não vi. O gráfico do meu jogo tá no máximo, diferente do seu, Alequina. Daí fica cheio de mato aqui nessa bosta, não consigo ver nada. Cai aí, seu otário. Tá bom, então você tá falando que você fica sabendo de uma ilha? Não, o tesouro era pra tá na floresta, o tesouro. A não ser que o pato apareça e fale que tá na ilha. Não, ah, bebê. Eu fiquei... O pato, na verdade, é o chefe desse lugar, dessa mata. Ele é como se fosse o Curupira. Caramba, eu tenho muito medo do Curupira. Ah, vou chamar ele pra você, ah, bebê. Não, não, não. Chama o Curupira não, por favor, amor. É o pato, burro. Galera, esse pato é o pato Marcelo Rossi. É um personagem icônico aqui do canal Brick Games e da Gasta Gang. Eu espero que vocês curtam ele. Ele é meio maluquinho e ele é um investidor, né? Ele investe na Bolsa de Valores e sempre tenta convencer a gente a comprar as ações que ele propõe. Mas é tudo uma grande furada. Ele é tipo o lobo de Wall Street. Mas, enfim, bora acompanhar isso daí. Ai, ai, cadê esse pato? Ele tá demorando pra... Eu vou receber... Esqueci a minha senha do site da NEC e eu não recebo novamente o e-mail de confirmação de senha. Caramba, o pato tá falando igual a Arlequina, mané. O Arlequina, tu virou o pato e foi engolida? E agora? Tá com o efeito sonoro do Klaufez. Engasgou. O que será que ele tá engasgando, galera? O que será que tem na boca do pato? Desengasguei? Não, ainda tá com o efeito sonoro, seu fracassado. Ai, eu... Fechei tudo aqui nessa preula. Ô, tua voz tá muito fina, Patinho. Não tô entendendo, não. Mas tudo bem, pode continuar a aventura. Eu sou o pato, tá ligado? Ah, saiu agora, Patolina. Saiu então. Não era fina, não. Eu comprei... Eu tava tentando comprar uma mochila no site da NEC, só que eu esqueci minha senha. Ah, droga. Você tá há um ano pra comprar a mochila Elite Master Pro Plus, né? Ah, tá bom. Tá, eu vi... A Alerquina falou pra mim que você tava atrás do tesouro. Exatamente. E se eu encontrar o tesouro, eu compro a mochila pra você porque eu tenho o login e a senha da minha conta da Nike. Ah, legal. Entendi. Pera aí, deixa eu mostrar uma coisa pra você aqui, ó. Deco do meio. Invista na minha bolsa. Toma. Ai, não deve bater no Curupira. Você vai ver o andar de costa pra ver, ô senhor. Não, Curupira, não. Ei, olha aqui. Vou te falar do tesouro, mas você vai ter que investir na bolsa de valores de tratamento para as crianças indígenas afogadas. Eu não entendi. Como assim? Existem várias... Só existe uma bolsa de valores, seu pato idiota. Ah, mas essa é a bolsa que eu inventei, porque tem mamadeira de pato e agora eu tô investindo nessas crianças que ficam fazendo farinha na floresta. Eu sei. Então são ações. Você quer que eu invista nessas ações? É, ações. Ah, entendi. Tá bom. Olha. Investe na cabeça da ação, tá ligado? Não vou investir em nada não, meu irmão. Eu quero procurar o tesouro. Onde é que tá o tesouro? Me fala logo. Aqui, ó. Peraí, tá bom. Deixa eu ver. Eu vou tirar o papel onde tá dizendo que tá ele aqui, beleza? Beleza. Vê aí onde é que tá o tesouro, porque eu tô doido pra ir lá, porque eu quero ficar milionário logo. Ai, peraí. Esse carvalho aqui merece umas... Caramba, o pato é muito louco, velho. Ele tá... Peraí, eu vou fazer uma pregada. Pronto. Aí, peguei a localização. Pegou? Toma, otário. Toma, te engana. Ai, não, pato. Volta aqui. Ah, droga. Eu vou sair pra aquela ilha, otário. Ele falou que naquela ilha. É naquela ilha. Tá. Beleza. Eu não sei exatamente onde é, mas... Eu sabendo pelo menos que é na ilha, eu posso ir lá e eu posso tentar verificar se eu vou achar o tesouro perdido das barras de ouro que valem mais do que diamante. Depois que eu encontrar o ouro que vai tá lá, que é o object, que alguém vai espanhar pelo urênio. Ai. Eu vou poder ficar milionário e comprar tudo o que eu quiser. E dar um presente novo pra Gwen. No dia dos namorados. Jeba. Sai daí, trabalhador. Não quer licença. Pronto. Legal. Aqui. E aí, deixa eu passar por dentro isso aqui. Legal. Tô chegando ali na ilha. Ah! Ah! Acidente com o Jeep. Calma. Beleza. Tô me chegando. Tomara que depois que eu pegue o tesouro, não tenha nenhum Dr. Octopus tentando me derrotar. Hum. Deixa eu ver aqui. Hum. O tesouro era pra tá nessa ilha por aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir encontrar. Que aventura épica, pessoal. Tô muito curioso pra saber quanto de dinheiro que eu vou achar aqui. Hum. Não achei nada. Ah. Beleza. Tô explorando a ilha, mas eu não tô conseguindo encontrar nada. Eu vim até aqui nessa outra península. Não! Olha isso, galera. São muitas barras de ouro. Eu fiquei milionário com esse super tesouro que eu acabei de encontrar aqui na ilha. Quem de vocês não queria encontrar um tesouro? Ah! Filha da mãe, saia da minha ilha de tesouro. Doutor Octopus. Não, Doutor Octopus. Eu não vou deixar você levar o ouro do Silvio Santos pra sua casa. Toma aí. Toma aqui. Toma aqui. Não, Doutor Octopus. Eu não escrevi bastante coisa nenhuma. Toma, fracassado. Nossa, ele devia... Ai! Nossa, senhora. Volta. Vem. Eu não vou deixar você quebrar a cidade. Toma. Você não vai comprar o metal precioso que você precisa pra criar o chip inibidor da sua garra, seu fracassado. Toma. Você não consegue, né? Não consegue. Otário. Consegue, né, Moisés? Bicho feio. Darwin WS. Toma aqui. Você deve ter sido modelado pelo incrível Darwin WS. Não. Toma. Toma. Passa daqui. Vai pro mercado logo. Vai no mercado, vagabundo. Não. Nossa. Parece que o Homem-Aranha usou o seu super poder de choque-aranha e acabou nocauteando o Doutor Octopus pra fora da ilha. E agora esse ouro é totalmente do Homem-Aranha e ele vai ficar muito feliz com todo esse dinheiro que ele conseguiu conquistar agora achando esse tesouro e provavelmente ele vai dar uma casa nova pra Tia May, vai sanar todas as dívidas que eles têm e vai deixar a família dele super feliz, pessoal. O que vocês fariam se vocês encontrassem um tesouro com várias barras de ouro? Conta aqui nos comentários e tamo junto. Obrigado a todos que assistiram. Valeu, falou e fui!